Vídeo de hoje e eu vou começar o meu novo mega projeto aqui no Minecraft Irmandade. Pra quem não tá ligado, no meu último projeto eu fiz a minha base. E ficou bem fofa, fez um castelinho. E essa espada que o Pedro X deu aqui pra mim, sei lá porquê. Mas eu não quero parar por aqui. Se essa base aqui já tá feita, vamos pra próxima. Eu quero fazer a Vila Oculta da Neve. Ó, se você vir aqui na Vila da Irmandade, logo aqui pra trás tem essa montanhona aqui, olha. É uma montanha bem alta, bem maneira. E ela tem um vale aqui. Eu tava real com uma vontade de fazer uma Vila escondida aqui sem ninguém de lá saber. Eu acho que vai ser maneiro. E nessa Vila eu queria colocar aldeões com trocas boas, casas, farms, pillagers pacificados e quem sabe até dragões. Então, se você tá interessado nesse projeto, nesse vídeo, é muito importante que você veja até o final pra entender tudo, ver como a gente vai fazer tudo. Se inscreva no canal e deixa o gostei. Vale lembrar que eu queria agradecer do fundo do coração pelos gostei no vídeo, pelos comentários. Significa demais pra mim. Tamo junto, tá bom gente? Obrigadão. E pra quem tá perguntando das webcãs no vídeo, eu vou voltar mais ou menos daqui umas duas semaninhas, tá bom? No máximo. Porque tá calor, né? Eu tô esperando eu colocar um ventilador aqui no quarto, tá bom? Enfim, bora lá. Ó, eu tava pensando aqui e pra fazer esse projeto que eu tô tão animado, tem algumas coisas que tem que acontecer. A primeira, eu preciso de recursos, né? Vamos começar então o vídeo de hoje indo pro The End. O The End teoricamente é ilegal, mas vamos pra lá mesmo assim, porque o The Last já foi até lá pra nós, né? Meu objetivo é lootear alguma índice de outra, pra pegar Shooker Box, pra poder fazer o transporte de itens e tudo mais. E pegar alguns itens especiais, como aquela lâmpada doente que eu acho que é um bloco muito bonitinho pra decoração. E eu acho que ela só tem a agregar na nossa build, sério, sério mesmo. Aliás, eu tava pensando também em a gente fazer a nossa própria farm de Creeper e de papel pra fazer foguete na nossa vila da aldeia, né? Eu acho que é legal a gente ter nossos próprios projetos lá, por mais que já tenha o da vila, tipo, a gente ter o nosso próprio legal também, né? Porém, por agora, vamos usar a farm de foguete do pessoal, que como a gente vai pro The End, a gente vai precisar de muito foguete. E vamos reparar na Selaytra também. Tá, o único problema é que como eu vou formar XP agora rapidão pra poder reparar nossos itens, eu vou precisar craftar uma espada. Por incrível que pareça, eu não tenho uma espada. A minha quebrou do último episódio pra cá e eu acabei não fazendo outra. Mas, na real, eu acho que acabar craftando uma espada não vai ser um problema, não. É até legal porque a gente gasta diamante, e quando a gente gasta diamante, a gente arruma mais motivos pra ter que arrumar outros diamantes. E arrumar diamante é sempre legal porque a gente tem umas ideias nada a ver que eu acho maneira. Mas, por agora, vamos pra parte mais simples, que é só reparar a Elytra. Então, agora vai acontecer uma coisinha que vocês já estão um pouco acostumados. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou apertar aqui, eu vou falar aqui, ó. Gente, gente, eu já volto, tá bom, gente? Eu já volto rapidinho, tá bom? Calma aí, deixa eu ver. Eu já fico aqui, ó, 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 ó. Fico aqui, tem que achar onde eu tô clicando, ó. Aqui, isso. E agora eu espero os mobs aparecerem. Vai demorar um pouco, então vamos de timelapse, tá bom? Vamos de timelapse aqui. E eu estraguei a câmera, gente. Pera aí que eu estraguei a câmera. É, agora sim. Agora a gente pode ir pra timelapse. Isso aí, zumbizinho. Isso aí, vai, vai. Fala da minha mãe mesmo. Aí, ó, aí, ó. Vai, vai. Tudo ruim, tudo ruim. Tá, já arrumou a Elytra, né? Já, já. Tá, pera. Quê? Fala na cara. Nossa, é bem difícil acertar ele assim, né? Calma que é viciante. Eu quero derrotar todos. Aí, foi, foi. Gente, 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 gente. Calma, calma, calma. Calma, aqui, aqui. Arrumamos a nossa Elytra. Boa. Vamos pro Dendy. Pra lá. Bom, eu falei lá com o criminoso, o vulgo, o delete. E ele me passou as coordenadas do Dendy. Aparentemente, o portal do Dendy é um pouquinho longe daqui. Eu tenho que ir pro menos 1.500, tá bom? Vamos pra lá. E menos 1.090. Pra cá. Na real, acho que não vai demorar tanto, não. Vou aqui nas alturas mais altas. Porque a gente só cai depois que é mais rápido. Ó, mano, que da hora. Mano, Minecraft ponto 18, mano. É surreal. Imagina o ponto 19, mano. O que vai vir no ponto 19, vocês sabem? Comenta aí o que vai vir no Minecraft ponto 19, que eu não tô muito ligado, não, gente. Ó, tem aqui um pilarzito de madeira. Então, o que dá a entender é que é aqui, mas... Mas aqui é uma subida, não. Onde que é a descida? Bom, dá pra fazer assim, olha. Aí, ó. Nada pra baixo. Boa. Tamo aqui, então, no olho que tudo vê. Vulgo, hein, de City. O Delete já pegou aquele bolo, com certeza. Só tem que achar um portal agora, né? Isso que é a questão. A parte boa é que, pelo menos, o portal já vai estar ativado, acredito eu, né? Se ele não ativou o portal e ele me passou a coordenada daqui, eu vou ficar bravo. Ó, com a PC tira e ferro. Nós estamos precisando dessa altura do jogo, né? Estamos passando a perda aqui. Mano, cadê o portal? Tá, já passou de uma diversão pra começar a virar uma tortura, gente. Eu preciso achar esse portal. Será que é pra cá? Pra cá eu não fui ainda, né? Ó, às vezes é aqui, eu nem sei. Que dá pra descer mais? Achei outro corredor enorme. Isso é bom ou ruim? Ou eu já tava aqui, eu não sei? Tá, pelo menos aqui eu sei que não é. Tá, de novo eu tô perdido aqui. Então, eu vou procurar esse local aqui. Eu já volto com o portal. Mais fácil, eu volto com o portal. E ooooh! Achei, gente, ó. Ó, tá fofinho. Bom, ah, vamos sem cerimônia. Peraí, calma. Sem cerimônia é nada. O que acontece se eu botar a câmera do mod de câmera aqui e eu for pro Dend? Tá. Ó, o mod de câmera... Cadê? Deixa eu vir aqui, ó. O mod de câmera tá com a câmera aqui, né? Vocês tão vendo a câmera aqui. Essa visão que vocês tão tendo é a mesma visão que eu tenho. Então, o meu plano é basicamente eu ir pro Dend e ver no que dá. Então, tararararam. Eu tô curioso. Eu tô bem curioso. Enfim, vamos lá. É, fica bugado. É como se eu estivesse no Void. Bom, a parte boa é que agora estamos no Dend. Bom, pelo que eu soube, o Delete já matou o dragão até. Ó, alguém veio aqui. Que eu até ouvi, foi o Delete. Ele tampou o portal pra pedir que não tá ativado. E ele fez esse dragão fake aqui. Eu acredito que já que ele fez isso aqui, ele ficou covo do Ender Dragon. Se vocês querem que eu roube dele como punição por ele ter quebrado a promessa que a gente fez entre nós e a Irmandade. De matar o dragão junto. Comentem aí o que vocês acham. Enfim, vamos pra algum End City agora, né? Tá, o primeiro passo é notar as coordenadas. Então, menos 1.085, 66, 6. Pra conseguir voltar. E agora a gente voa pra algum lado que aumente as coordenadas. E é só a gente achar o End City. Provavelmente a mais próxima, o Delete já acabou por explorar, né? Eu sei que ele e o Apu já exploraram pra cá. Então, ambos já devem ter pego. Então, a gente tem que tomar cuidado. A parte boa é que como eu tenho os foguetes de duração nível 3, vai dar pra voar um bom tempo. Então, vamos um montão pra frente pra depois decidir o que a gente faz ou não. Mas eu acho que vai ser de boinha. Na real, eu vou parar aqui e vou derrotar uns Enderman só pra ter Ender Pearl quando precisar, caso dê algum problema. Brutinha do couro da boa. Ah, uma Ender Pearl que eu tenho por enquanto já vai servir. Depois eu pego mais. Meu Deus, olha a minha vida! Eu tentei voar no menos 64 pra perguntar pra vocês se achavam que tava no céu ou no Void. E eu levei dano instantâneo, mano. Meu Deus, que arrependimento. Tá, eu acho que a gente tá próximo de alguma End City. Acho que agora por aqui vai ter. Ué, outro Endgate? O que acontece se eu for nela? Eu quero ir nela pra ver. Ah, entendi. Quem é vivo sempre aparece. End City, olá. Ó, tem uma Endgate aqui pra voltar pra casa ainda. Essa aqui é essa que tem um barco? Se bem que se não tiver o barco, eu não tô nem aí, não. Eu não quero ir lá entrar, não. Essa aqui não tem barco, não. Ela vai ter o que eu quero bem aqui no meio. Aqui. Boa, Shooker Box. É unicamente a única coisa que eu quero aqui do End. E aquelas lâmpadas, né, também. Uns vidrinhos roxos eram bons também, né? Mas não viemos aqui pra pegar vidro roxo. E ó, vamos pegando aqui essas lâmpadinhas do End, que são boas. São bem úteis, na realidade. E vamos pegar mais Shooker, que a gente só tem nenhuma até agora. Não droppou a casca do Shooker, aquele lá. Esse droppou, boa. Bora. Droppou também, tem mais algum? Tem aqui. Droppou também, tem mais algum? Tá, tem um aqui embaixo. E daí acho que acabou. Boa. É, eu acho que eu derrotei todos que tinham por aqui. Tá, tem um baú aqui. Ó, diamante. O diamante é bom. Ah, já sapar aqui nem tanto, na real. Eu vou levar esse Ender Shack. Eu tenho nada, não tenho nada de Ender Shack. O Ender Shack é bem bom. Esse é um item bom. E vamos pra lá agora. É, tem um arco e flecha agora, ia ser bem útil, né? Na real. Outro poka, mas ele Shooker. Legal. É, na real já tem o suficiente, né? Já temos agora, então, ó. Quase temos 20 lâmpadas do Ender, 8 cascos Shooker. Por enquanto tá bom, acho que eu já vou voltar pra casa. Já vai me ajudar bastante nos meus projetos, 4 cascos Shooker. Ou eu pego mais. Vou pegar mais um pouquinho e eu volto pra casa, então. Pera aí. Boa. Peguei mais alguns aqui. Agora eu só tenho que achar que a Ender Gate de novo. Onde que ela tava? Tá acabando meus foguetes, tem mais um pack. Mano, eu havia visto uma Ender Gate aqui, ô, tô louco. Eu, tipo, eu tenho certeza absoluta que tinha. Ah, tá aqui. Yow. Não, eu passei reto. Pera aí. Aqui. Ha! Esse bagulho de voltar com uma Ender Gate é bom, né, mano? Isso aqui sempre teve no Mind ou não? Eu não sei. Isso aqui eu realmente nunca parei pra usar. Enfim, vamos voltar. E estamos de volta em casa. A Vila da Irmandade. Vamos mimir. E bom, deixa eu guardar esse montão de coisa aqui, né? Vou deixar o Ender Chash aqui por enquanto. E bom, tudo que eu peguei aqui do The End, eu vou guardar aqui, ó, por enquanto. Menos esses que eu vou usar. Aqui, ó, dois baús e duas Shooker Box. E uma lápis lazuli. Corante azul, corante vermelho, corante roxo, Shooker Box Rocha. Agora sim, esse bagulho tá bom. O que eu preciso agora é o seguinte. Como a gente vai fazer a Vila Oculta da Neve, eu queria que todos os aldeões que ficassem na nossa Vila da Neve fossem aldeões da neve. Eu não queria que fosse aquele aldeão Vanilla. Primeiro, vamos ver qual tipo de aldeão que o Delete tem. Aí, se o Delete tiver aldeão da neve, a gente negocia com ele, eu pego escondidinho. Hum, de boassa. Se não, a gente vai ter que ver o que vai fazer. Vamos torcer pra que ele tenha, né? Tá, estamos na base do nosso amigo Deletinho. Ele tem aldeões normais. Mais aldeões normais. Ele tem gato de ponta cabeça junto com o zumbi, mano? Qual é a loja desse cara? É, realmente, ele só tem aldeão normal. Ó, já que ele só tem aldeão normal, eu perguntei aqui pro Raul ou pro Pedro que se algum deles tem aldeão sobrando. Vamos ver. Daí a gente pode fazer o teste tentando fazer os aldeões lá na neve. Eita, só o Delete tem? Bom, vou ter que pegar os aldeões do Delete aí contra a força dele, mano. Mas vamos deixar pra outro vídeo isso aqui. O que eu preciso fazer aqui agora é que como eu vou fazer a vila oculta da neve aqui, eu preciso começar a moldar esse terreno e deixar cada vez ele mais secreto pra ninguém, tipo, vir por aqui e descobrir a montanha, né? Ó, tem esmeralda aqui, né? Na real, eu quero fazer um outro teste antes. Pera aí. Vou levar lampião, tocha e eu tenho mais algum tipo de iluminação? Ah, o que eu quero usar é só esse. Tá bom, vamos lá pra cima de volta. Eu queria fazer um teste pra ver se essas lâmpadas estão derretendo a neve. Porque como eu vou fazer uma vila aqui, eu preciso iluminar pra não nascer mobs, né? Então eu tenho que testar isso aqui, ó. Acho que é uma coisa importante, né? Bom, provavelmente eu vou tirar esse topinho aqui da montanha no futuro, então vamos testar aqui. Primeiro essa tocha e segundo aqui o lampião. Agora é só a gente ficar parado e fazer uma análise. Gente, eu não sei se tá mudando alguma coisa ou não. Ó, no lampião ali eu tô vendo que aquelas layers de neve, aquelas camadinhas de neve estão saindo, vocês estão vendo? Mas na tocha não, né? Ah, não, aqui tá saindo, olha. Tá, mas o bloco de neve não tá sumindo, né? Pelo que eu tô vendo. Ó, onde é bloco de neve tá continuando o bloco de neve. Tá, agora eu queria ver na neve fofa. Tem alguma neve fofa aqui, será? É, na real tem que tomar cuidado com neve fofa, porque a neve fofa também pode ser uma armadilha para os aldeões, né? Mas também pode ser uma armadilha para os inimigos, né? Hum, interessante, interessante. Bem pensado, eu diria. É, ele só tira as camadinhas de neve à volta. Tá, mas vamos achar uma neve fofa mesmo assim só para testar. Aqui, neve fofa, boa. Vamos colocar no chão, vai. Ó, não dá para pôr no chão da neve fofa. Tá, mas vamos ver se ela derrete mesmo assim. Vamos ficar parado aqui um tempo. Aí voltei, Zé. Zé, Zé. Ó, pô, aproveitando que você já está tendo um ataque mental de algumas coisas que eu não entendo, me tire duas dúvidas. A primeira, você sabe se a neve fofa e a neve normal são afetadas por tocha? O carpete de neve, sim. É, ele eu percebi. Mas a neve fofa e a neve normal não, né? A neve não, acho que a neve fofa também não, mano. Pelo que eu testei, não, né? Tá, outra dúvida. Por acaso, você tem aldeão? Eu tenho aldeão? Não. É. Cara, sabe o que eu estava querendo? O quê? Eu estava querendo fazer aldeão da neve, tá ligado? Só que eu fui ver o deletinho, só que ele só tem aqueles aldeões normais, cara. Ah, tô ligado, com a textura, né? É, daí eu tô com uma coisa na cabeça. Será que se eu pegar um aldeão do delet e levar pra uma altura bem alta, onde tem essas montanhas nevadas atrás da casa dele, vai nascer aldeão da neve? Ou será que... Opa, é, caí no buraco. Ou será que só se eu pegar o do bioma da neve, tá ligado? Ó, naturalmente, quando você reproduz dois villagers, você tem 50% de chance desse villager puxar a skin dos pais e 50% de chance de puxar a skin do bioma. Então, mas será que esses biomas de snow e pique que tem em cima da casa do delet são pra esse tipo de coisa? É, esse é o ponto que eu ia comentar. Eu já não sei se esses biomas de neve aí, de pico nevado, eles funcionam pra pegar a skin. Mas, naturalmente, talvez dê. É, você tem um ponto, menina, pô. Você tem um ponto, menina. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, ó, ó, ó. Pega esse quadro aqui e você fala assim, ué, não apareceu. Aí, tá vendo que esse quadro aqui é um quadro do Minato? Sim. Aí, eu apareço dentro do quadro do Minato. Tem que aparecer aqui de trás, ali, gente. Minato, véi, só que tá com roupa preta. Caraca, mano, é o Morgan Freeman, só que não é o Morgan Freeman, igualzinho. Eu vi um nesses dias que apareceu o Rick Astley do... Ah, parece, né? Tá, tá, foco, foco, vai pra lá. Tá bom. E pronto, só que não foi anunciou. Cadê o YouTube? Gê, o que você me spawnou, mano? Surgiu dentro do quadro, véi, que isso? Então, né, tá cada vez mais perigoso, cada vez aparecendo umas anomalias mais feias aqui na minha base, né? Enfim, Pedrux, eu necessito do seu dom pra fazer besteira. Ah, isso aí é comigo mesmo, mano. Eu sou profissional, velho, 10 contas. É uma besteira anti-medieval. Eu te pago, mano, pago um diamante. Tá bom, ó, Pedrux, é o seguinte. Eu necessito de um aldeão da neve, com roupinha da neve. Aí, existe dois mundos. Um mundo que eu vou até um bioma de neve, que tem uma vila e pega um aldeão. O mundo que eu e você se reúne, pega um aldeão escondido abaixo do Delete lá, faz ele voar até esse bioma da neve que tem ali em cima, e a gente faz ele procriar e torcer pra não ser com roupinha da neve. Quer me ajudar? Bora lá, mano. Se é pra roubar o Delete, pode crer, velho. Tô de boa. Tá bom. É, vai ter que fazer um roubo que não se vai precisar de cama, né? Mas dá pra pegar depois, eu acho. Ah, sim, mano. Ó, como que a gente vai tirar os villagers dele ali de dentro, mano? Então, a parte daqui, eu acho que é a mais complicada. Mas depois que a gente tiver lá fora, eu trouxe vara de pesca e barco. Então, dá pra gente pescar ele pras alturas. Coitado, velho. O cara vai morrer só nas varas de pesca. Não, no barquinho não, né? No barquinho nada de boa. O problema é achar algum aldeão aqui que deixe podendo, né? Que o Delete, ele tacou zumbi em todos os aldeões dele. Mas ele já não tem um aldeão de neve? Então, eu dei uma olhada boa aqui e não tem. É, todos são da planície mesmo, mano. Então, todos os bagulho dele tá judiado. Nossa, mano, por que ele fez isso? Cara, por que você não acha mais legal a gente pegar um aldeão dele e curar? É, acho que só tem como curar o aldeão dele, os outros aldeões dele já estão sendo... Não, é, parece que tá tudo pronto, né, mano? Então, vamos pegar dois aqui e curar eles. Tá bom, você tem as coisas pra curar? Ah, eu não tenho, mas quem deve ter? Quem tá curando já, né, velho? O Delete já deve ter tudo aqui, mano. É só a gente vendo os baús dele todos separadinhos aqui. Eu vou pegar umas pedras aqui do baú dele também, que você vai precisar depois. Isso. Pega também um carrinho, lógico que é uma assadurada. Isso. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá, achei um trilho. O carrinho a gente vai ter que fazer, vai ter que pegar ferro de algum baú dele. Aqui parece que tem minério, ó. Nossa, tem muito ferro, velho. Ele pegou de mim. Inclusive, tem tanto bloco de ferro, é isso que eu ia falar. Tenho certeza que ele pegou de você, então você não tá fazendo uma coisa ruim, mano. Olha, achei aqui, ó. O quê? O quê? O quê? Poção de fraqueza, poção de fraqueza arremessável. Arremessável, dá pra pegar os dois numa só, então. Dá pra pegar os dois, nossa, muito bom. Só falta agora maçã dourada, vou fazer uma aqui. Ah, tem as coisas pra fazer aí? Tem, nossa, o tanto de ouro que ele tem aqui. E ó, Pedro, pode enrolar também, por causa que, querendo ou não, ele tá naquela hora ali com o povo, né? Vai fazer aí no meu negócio, tá? Ô, piá, ô, piá, mas a ideia, ó, piá. Ele vai ficar bem assim, né? Tá, vai pagar, vai pagar isso aí, vai pagar, vai pagar. É, na hora dele roubar, a gente não fala isso, né? Então, não, você pegou não sei quantos mil peques aí de bloco de ferro teu. Ô, Pedro, olha, eu não sei o que ele tá fazendo, mas só pra, não você estraga prazer, mas eu queria comentar aqui, enquanto você fuxicava, eu tava olhando essas escadas e eu descobri que tem um botão aqui escondido. Ué, aqui embaixo, aquilo ali? Você quer apertar? Eu não sei, eu não tô nem vendo. Calma aí, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Acho que é um botão ou é um funil? É um botão, é um, não, pera. É um funil? É um funil, é um funil. Ah, tá. Ô, mas por um segundo eu tinha achado uma passagem secreta, né? Mas que ela não foi tão secreta assim, né? Pois é. Ó, então, você já tá com tudo aí? Eu já tenho as maçãs douradas e a poção de fraqueza que a gente vai ter que pegar nos dois. Tá, eu não fiz o carrinho, você fez o carrinho? Não, você tem que fazer aí com o baú de minérios. Tá, deixa eu pegar aqui, carrinho e qualquer coisa tem um barco também. Mas eu peguei um trilho só, pera aí, deixa eu pegar mais um trilho. Tá, eu acho mais seguro a gente pegar eles de barco, não é? Eu prefiro. Então, pega uns barquinhos aí, a gente vai pegar um de cada vez. Tá, tá, eu tô com um barco aqui, vamos pegar só um de cada vez, acho que é melhor. É, se a gente quebra esse bloco aqui, não tem como eles saírem, né? Ainda eles não conseguem sair. Tá, então vamos te quebrar aqui e quebrar aqui. Quebra mais um pra eu passar com o barco aí, quebra mais um. Eu quebrei o trilho sem querer, calma aí, Alexinho. Ah, mas eu acho que você vai ter que quebrar o trilho do mesmo jeito pra passar. Não, 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 não. Calma aí, ó, ó, pronto. O que eu faço é esse daqui, ó. Faz aí. Pegou dois, pegou dois. Ah, Pedro, agora, ó, 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 ó. Gê, gê. Gênio, né? Gênio, né? O crime perfeito, o crime perfeito. Nós foi além, YouTube, nós foi além. Ah, e agora, onde que a gente vai curar eles? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que trazer eles pra cá, que é uma área mais segura, né? E como que a gente vai subir? Não, espera, 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 espera. A priori, o zumbi vai atacar a gente humano. Então, se a gente quebrar isso daqui, o zumbi vem pra cá, quebra pra share plate e sobe a escada. Mas aí você não tá contando com um negócio. O zumbi vai queimar quando ver o sol. Então, então, mas a gente pode, tá de noite. Você quer arriscar dois zumbis assim? Não, mas a gente pode colocar eles numa área mais, mais, entendeu? Peraí, tive uma ideia, tive uma ideia, calma aí. Tá, 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 YouTube, eu acho que vai dar certo. Deixa eu quebrar essa porta aqui que tá atrapalhando, deixa eu deixar ela aqui. Essa trapior que tá atrapalhando, deixa eu deixar ela aqui. Conta os seus planos mirabolantes pra mim. Você tirou a pressure plate, tava aqui no chão? Não, deixa eu tirar, então, colocar ela aqui. Deixa eu quebrar isso daqui, deixa eu colocar isso daqui aqui. Eu já dou uma olhada nesse villager dele aqui, velho. Ele meteu um villager junto com o pillager e colocou o nome de dupla sertaneja, velho. Fernando e Sorocaba. Eu moro em Sorocaba, sabia? Ou, sabia que teu nome tá errado? É Sorobaca. Sorobaca. Será que ele fez querendo ou não querendo? Bem, eu quero imaginar que ele fez não querendo, mano. Eu também, mano. E daí é moda delete RS, mano. Tá, ó, Pedrux, eu vou atreir eles mais pra cá só pra ficar um pouquinho mais seguro. Tá bom, vai lá. Mano, eu não lembrava dessa técnica de puxar o barco, velho. Tá, agora a gente tem que quebrar o barco. Tá bom, vamos lá. Quebrar o barco a mão, né? Calma, vai, quebra, quebra. Pega o barco de volta. Pedrux, vem pra cá. Vem pra cá, Pedrux, vem pra cá. Vem pra cá, sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada. Vai lá, sobe a escada, Pedrux. Subindo, tá subindo. Tá, espera eles lá em cima pra eles subirem também, né? Pedrux, eles não subiram. Eles sobem escada. Eles sobem escada. Uma pergunta. Pedrux, era pra subir, era pra subir, Pedrux. Não, pera, vamos lá. Tem que ter mais um aqui, não tem? Mais uma escada aqui, pelo menos. Será que é isso? Deve ser, ou então a gente tá fazendo totalmente errado e a gente vai ter que fazer um elevador de água. Não, calma aí, calma aí, eu tive uma ideia, peraí, peraí, desce aqui e atrai os dois zumbis pra você. Tá, eu tô atraindo praticamente. Isso, isso, faz os dois, e aí? Boa, 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 boa. Ah, tá aí. Vai lá, Pedrux, sobe, vai lá, Pedrux, sobe. Meu Deus! Calma, não vai tão rápido, os bichos não podem esquecer você. Aí, aí. Ah, ele já chegou, eu tô quase morrendo, ele já tô com a vontade. Tá aí, tá aí, Pedrux, tá aí, tá aí. Tá, 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 tá. Ele já eles vão sair pela porta, meu Deus. Você vai pela porta de fundo, Pedrux, pela porta do fundo. Não, calma, 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 calma. Não, não, pera, fica aí, fica aí. Tá de dia, tá de dia, tá de dia alguém dormiu. Pedrux aqui, aqui, Pedrux. Ali, ali, Pedrux, entra ali, Pedrux. Pedrux, tá de dia. É o único caminho, Pedrux, tem, é só você seguir o único caminho que tem, Pedrux. Isso, daí você usa eletra para sair, usa eletra para sair. Isso, boa, Pedrux. Cadê o outro? O outro teve uma dificuldade aqui, né, cara? O outro saiu pela porta da frente? Eu tampei a porta da frente, eu acho. Não, você tá simplesmente parado. Ele tá passando, ele tá passando aperto. Ó, eu vou atrair os dois pra mim, eu vou pra aquela área lá, daí você tampa com o bloco, tá bom? Ó, toma um bloco aí. Abre o pedaço de passar. Vem, Zé. O que aconteceu com esse cara aí? Calma, 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 calma. Eu vou atrair os dois pra lá, daí você tampa. Quando tiver os dois. Vai, né, Nux? Também, também, também. E aí, foi, 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 foi. Tá? Tá, agora vem aqui, consertar o negócio do Delete, mano. Vamos, vamos consertar, vamos consertar os problemas, né? Isso aqui era aqui, a escada era aqui. Você tá com uma escada aí? Não, tô, 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 aqui. Calma, 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 calma. Ele já tá com fome, dá uma comida aí, véi. Calma, ele já trofou um pouquinho aqui. Eu tô morrendo, véi. Eu não acho que parou de vender as coisas dele, mano. Não, mas, ô, pode falar que esse plano tá sendo maneiro, vai. Não, tá sendo missão impossível. Três. Tá, três. Deixa eu só trafitar duas camas aqui, né? Fiz aqui, duas camas. Não, mas tem que ser uma cama a mais, né, pra poder nascer o nenê. Acho que sim, uma cama a mais e o sino precisa, acho que não, né? Não, o sino não é obrigatório. Tem que ter coisa de profissão pra eles. Não, a bancada era 1.17, 1.16, 1.8, não precisa de bancada. Não precisa, cara, que tá... Qualquer coisa a gente leva a barril, o barril é barato. Agora, Pedro, a gente precisa que fique de noite, porque é o seguinte, ó, vamos aqui por... Deixa eu só, como que ficou essa porta de volta? Peraí, peraí, peraí. Como que essa porta tava aí? Onde que eu peguei esse diorito? Não, calma lá, ó, vou fazer a coisa perfeita aqui, velho. Peraí, 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 não, calma aí, como você vai fazer isso? Ele nunca vai descobrir, ele nunca vai descobrir, vai estar perfeito. Tá, vem pra cá, vem pra fora, fazer análise de terreno, ó, Pedro. A gente, cadê você? Tá, a gente precisa levar esses zumbis lá pra cima. E lá já pega o bioma de neve? É, você acha que é melhor a gente separar os dois e curar eles agora ou depois? Eu acho melhor curar agora, porque a gente tá arriscando muito pra colocar villager no sol aqui. Então, mas a gente esperar de ficar de noite e falar pros pessoal não dormir, a gente pode levar eles lá pra cima seguindo a gente daí. Mas você acha mesmo que a galera vai decidir e falar assim, não, agora não vamos dormir mesmo? Será que ele leu? Não sei se você botou. O Apple é velho, ele não lê mensagem. É, tem ideia, assim, né, gente, ele não sabe os WhatsApp, explamei do nada. Ele não respondeu. É, Pedro, acho que a gente vai ter que curar eles mesmo. Vamos lá, ó, dá certo, mano, vai dar certo. Tá, peraí, primeiro a gente tem que tacar... Fraqueza. Mas tem que separar os dois também, né? Tá, você tem tudo pra curar aí? Não, 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 não. Primeiro você tem que unir pra poção pegar nos dois. Ó, Pedro, taca a cura nos dois e depois a gente separa eles. Tá bom, momentos de tensão agora. Vai lá, um, dois, três, taquei, nos dois. Tá, maçã nos dois. Ane um, maçã e outro, foi, foi. Agora, agora tem que atrair um deles, tem que atrair um deles. Tá, beleza. Foi, foi. Foi, separou certinho. Separou certinho, deixa eu botar uma tocha aqui e botar outra tocha aqui. Tá, os dois estão separados e estão sendo curados, né? Exato. Tá bom. Agora é só esperar, né, mano? Na teoria. Tá, peraí, vamos gravar então mais um barco e vamos arrumar a área lá em cima então. Peraí, 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 gente, peraí. Mano, bem a tempo da gente terminar de fazer aquela construção linda lá em cima. O primeiro foi curado, né? Ou foi os dois? Oh, foi só um, velho. Eu tava pertinho, eu recebi o ativement, mano. Será que é o carro? Eu acho que não vai ser porque eu não cliquei em nada, né? Mas vamos ver, vai. Mas fica perto, eu vou ficar longe e vamos ver se você recebe. Tá bom. É, ele tá dando uma tremida louca. Peguei uma póbora que tava na mão dele, serve? Ele curou? Curou, curou. Ah, mas você não ganhou. É, eu vou soltar ele aqui, Pedro, que é esse primeiro. E eu vou colocar o bar. Tá bom. Vem cá, vem, vem cá. Não era melhor levar os dois juntos? Ah, pode ser então. Leva o barco mais pra frente só pra quebrar ele. É que o problema aqui é o seguinte, você colocou aqui no caminho de terra. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vai, vê se dá pra subir eles. Pedrux, você caiu. Pedrux, devolve o aldeão, Pedrux. Como assim, devolve o aldeão? O aldeão foi junto quando eu caí e falou que eu não sou permitido voar nesse servidor. Foi, foi, foi. Aí, foi. Tá, ó, Pedrux, tô e tô. E eu tenho uma ideia. Primeiro, eu faço o teste pra ver se pegou. Eu não, pra pegar o carrinho tem que ficar com a varinha no... Assim, pegou, pegou. Pedrux, ó, Pedrux, tá pronto? Vai. Funcionou, eles saíram, eles saíram. Quase morri. Peraí, peraí, deixa eu só dormir rápido pra não ser zumbi. Que momento estranho, né? Cara, eu fiz esse bagulho usando a câmera, acredita? Tá aí porque você quase morreu, né, mano? Boa, tudo conseguiu. Pra onde que eles foram que eu não vi? Pedrux, foi horrível, cara. Nossa, eles foram pro lado. Então eu vou pra cima, Pedrux. Foi, foi, foi. Vai. Funcionou? Eles só vão em altura, velho, porque eles andam dois bloquinhos, mano. Pedrux, eu tive uma outra ideia. Você conseguiu? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, é mais fácil a gente fazer assim, ó. Agora, pra subir, eu acho que a gente precisa de uma altura maior. Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tipo, se for menos pra cima, é mais pros lados, acho que pode ser mais possível, tá ligado? Vou tentar puxar, tá bom? Vai. Yari! Oh, 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 no peito, no peito. Uh, 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 uh. Agora você gostou, né? Caraca, agora foi longe, velho. Agora sim, mano. Ah, não, quebrou, quebrou. Aí, eu peguei de novo. Boa. Pedrux, eu peguei também, cara. Vamos puxar no mesmo tempo, vamos puxar no mesmo tempo. Mas eu acho, será que, acho que a gente vai estar desperdiçando duas chances. Cara, eu acho que vai ser legal. Tá bom, vai lá. Três, dois, um, vai. Oh, o oco! Oh, o oco! Pera, eles vão morrer, eles vão morrer muito. Uh, cabecei. Pedrux. Nossa, velho. Pedrux, Pedrux. E eu tô segurando eles. Eles não caíram em nenhum bloco, Pedrux. Meu Deus, eles já se tem um cabeção, mano. Cara, você, você, não, peraí, peraí. Caiu um bloco sim, mano. Que bloco, Pedrux. Que bloco, Pedrux. Ah. Desmistificando a LGJ. Meus sonhos foram por água abaixo, depois do Pedrux existir. Mas, Pedrux, estamos perto da casinha, cara. Pega aí de novo, pega aí de novo, porque acho que deu bom. Eu tô sem vara, velho. As minhas quebraram. Pedrux. Vai, só vai, vai. Mano, caraca, velho. Isso é muito apelho. Tentei pegar no ar, tu viu? Isso é muito rápido, LG. Meu Deus, mano. Mano, se nós... Nossa, cara, imagina cinco pessoas puxando ao mesmo tempo esse bagulho. Eles vão parar lá na minha casinha de cobra, ali em cima, mano. Oh, 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 oh. Nossa, agora foi bom. Oh, um fez uma partícula, mano. Será que ele pegou uma coisa na sua casinha e ele cobra lá? Não sei. Mas, Pedrux, estamos bem perto agora, ali, ó. Estamos, olha aí, ó. Estamos aí. Olha, eles estão pegando partícula, velho. Cara, da onde? Eu não sei o que estão pegando. Ah, eu acho que eles já estão pegando da casa, não é? Da maravilhosa casa que a gente fez aí. Mas a gente não colocou a bancada aqui. Então, mas acho que eles estão reconhecendo como casa. Pedrux, agora você está botando bloco para ajudar, tá bom? Embaixo. Tá. Faz lá, Pedrux. Pô, deu dois, 0.2 bloco. Vai. Não tem mais vara, Pedrux. Acabou assim. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. E, Pedrux, calma aí que vai dar bom, tá? Calma aí, eu tenho um plano mais mirabolante ainda, LG. Só vem a liberdade deles. Tá, mas tem que ter bloco para tampar eles aqui, ó. É bom, você tem? Mais, tampa mais, tampa mais. Tá, tá. Vamos quebrar agora os scrumbo aqui que nós fez. Pedrux. Tá, LG, conseguimos. Vô, Pedrux. Calma. Tá indo, tá indo, tá indo, Pedrux. Mano, você queria comentar que o Pedrux é o cara mais aleatório que eu conheço. Ele nem se deu o trabalho de perguntar o porquê eu quero isso. Ele só aceitou porque ele viu que era uma coisa nada a ver. Para roubar coisa do Delete. Inclusive, ó, falando do Delete, vamos ter que limpar os restícios ali para ele não desconfiar, velho. Vamos fazer isso já, vamos fazer isso já. Ó, vou limpar o resto aqui. O que que falta? Na casa lá dele não tem nada, né? Não, lá não tem nada. Só tem a porta aqui que você deixou no bloco errado. Você quer deixar ela aí para manter ou não? Ah, deixa ele, não vai nem perceber. Então, beleza. Então, beleza. Então, beleza. E agora, Pedrux, só tem que jogar pão aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho pães. Vou jogar metade para você. Pega os pães aí. Pega ali, mano. E você outro, não, você outro, você pega aqui, ó. Pedrux, privacidade para eles. Estão olhando para a parede ali, ó. Não está vendo? Velho, você não acredita que a gente fez aqui fora, mano? O quê? Olha aqui de longe. A gente fez uma bongos de pedra. Ah, Pedrux, você tem problema, cara. Olha aí, velho, olha aí, mano. Aqui, uma bongos de pedra. Meu Deus, mano. Mano, eu me vi isso. Caraca, ele gente. Gente, o Pedrux é literalmente outra espécie. Mano, velho, cara, que da hora. Tá, então agora eu vou esperar um tempo aqui. Você vai querer ficar aqui para ver o resultado ou vai embora? Não, eu quero ver se o villagerzinho vai chegar aqui, mano. Eu quero o villagerzinho da neve. From small. Tá, então, gente, eu vou deixar a timelapse aqui agora sem som. Até nascer, vamos ver no que dá. Então já volto. Pedrux, você está tendo um coracão. Nasceu, eu ouvi. Não fala, não sei ainda, não vim ainda. Não fala, não fala. Aê, aê, Pedrux. Meu Deus, ele deu um pouco não, velho. Isso é incrível. Isso é incrível, Pedrux. Porque graças a isso, eu posso prosseguir com o meu próximo projeto. Porém, eu não vou fazer isso agora. Então, por isso que você me ajuda a torar a neve aqui para ninguém ver. Nossa, velho, tá bom. Então, vamos pegar uma neve ali. Vamos pegar um cubão de neve. Mano, eu boto fé que ninguém vai descobrir, mesmo que um cubão de neve. Não, ninguém vai descobrir, LG. A gente vai esconder muito bem isso aqui. Ninguém vai estar desconfiado que vai ter um... Nossa, velho, eu tô pegando as neves maiores. Claro que não, velho. Quem vai olhar na montanha, LG? Eu olharia. LG, eu tenho um plano maligno, mano. Eu tenho um plano maligno. Maligno? Por que maligno? Nem catar. Porque eu sei que o Apu tá fazendo um projeto na montanha. Eu vou roubar as neves dele. Não, eu já peguei. Eu tenho um toque suave. Meu Deus do céu, Pedrux. Ah, velho, eu queria fazer coisas ilegais. E nem disfarça aqui, mano. Não tá disfarçando. Cadê os blocos? Cadê os blocos? Nossa, tá horrível, mano. Vamos deixar assim mesmo, vamos deixar assim mesmo. Vai ser legal. Eu sei como a gente vai disfarçar isso aqui. Como? Seu plano é disfarçar fazendo Among Us? Quem que vai desconfiar? Vão achar que é coisa sua. Vão deixar de boas, né? Exato. Cara, eu tô team Pedrux nessa. Eu tô team Pedrux. A galera vai falar tipo assim. Aff, outro Among Us do Pedrux. Nem vou ver. É, 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 vou ter que concordar nessa. Então, então, tá disfarçado aí, Among Us. Tinho, olha aí. De longe? Não, ficou uma boas. Meu Deus do céu, eu peguei. Ficou muito bom, ficou muito bom. Ficou muito bom, muito bom. Vamos jogar fora. Não, mas é o Pedrux, mano. Já me ajudou pra caramba. Obrigado, eu vou tirar esses bagulhos daqui o quanto antes. Eu já vou fazer mais aldeãozinho da neve e vai funcionar. Então, obrigado pela ajuda. Cadê meu diamante? De nada. Ah, é verdade, calma aí. Deixa eu ir lá roubar um diamante do Eléctrico. Não, 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 não. Tá de boa, não precisa de pagamento, então. Não, tem um diamante aqui do Eléctrico, ó. Que tá aqui no pagamentos, mas não tem nenhuma cenoura dourada aqui, velho. Então, ó, ninguém viu nada, hein. Ninguém viu nada. É isso. Tá, obrigado, Pedrux. Tchau. E bom, esse foi o vídeo. Conseguimos o aldeão, itens do The End e tudo pra poder iniciar nosso projeto. Então, esse foi o início do nosso mega projeto da Vila Oculta da Neve. E se vocês gostaram e querem mais, deixa o gostei, se inscrevam no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. É isso, é nóis falou e... Tchau, tchau, tchau.